Eu tenho um amigo pertinho de mim Quando eu choro vem me consolar Quando estou muito entristecido Esse amigo vem me alegrar Quando o inimigo me lança as frontas Esse amigo vem me guardar Em todas as lutas ele põe um fim O inimigo diz não, mas ele diz sim Esse amigo posso confiar Eu tenho um amigo amigo fiel Ele está comigo para me dar claridade e me levar ao céu Este meu amigo já provou seu amor O seu nome é Jesus Com seu sangue na cruz me fez vencedor Eu tenho um amigo pertinho de mim Quando eu choro vem me consolar Quando estou muito entristecido Esse amigo vem me alegrar Quando o inimigo me lança as frontas Esse amigo vem me guardar Em todas as frutas ele põe um fim O inimigo diz não, mas ele diz sim Esse amigo posso confiar Esse amigo posso confiar Eu tenho amigo 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 fiel Amigo fiel Amigo fiel Ele é só comigo Com seu sangue Com seu sangue na cruz Me fez vencedor O seu nome é Jesus Com seu sangue na cruz Me fez vencedor 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 Vencedor